Crente! Dê um pouco o que resta de Wessex na minha tocha! Achou que meu rei daria as costas pra você, Aver, quando sua faca está suja com o sangue de Wertham? Afaste-se, Goodwin. Vim atrás do Alfred. Alfred já se foi faz tempo. E este bom cristão se banqueteia com um copo de hidromel para capturar algumas vespas. Onde ele está? Chamando aliados para o lado dele. Todos os que desejam ver o Wessex sob um só deus. Não pode vencer a Inglaterra com seu bando de fazendeiros iludidos e tolos ímpios. Ao menos eu não os deixaria pra morrer enquanto fujo para os campos como um rato. Você não sabe nada do dever, da lealdade que concedo a ele. Seus planos para a Inglaterra, para o mundo... Apesar de toda a sua prescrição, eu o arranho como um gato. Você ganhe como um cão. Apenas unha. O엔ã? Apenas unha. Que fúria vazia! Não me importo que alguém esteja seguro. Sua vida não toma valor? Por alto, Sérgio! Sua vida não encontrava. Sua vida não encontrava. Com licença. Fogo Infernal! Morra, covarde! Você perdeu, Goodwin. Perdi? Não. Nada disso. Com a minha morte, meu senhor poderá viver. Alfred usou você, imbecil. Ele o jogou no meu caminho. Pra quê? Ele só está adiando o inevitável. Me mate, então. Não faz diferença. Afinal, você está aqui, ensanguentado e sem fôlego, longe do meu rei. Longe de seu trono. Essa ilha nunca será seu ar, Eivor. Você não vai subjugá-la pela força bruta, nem ganhá-la com seu discurso convencido. Nós, ações, sempre vamos resistir lado a lado contra ladrões e tiranos cujos olhares invejosos se voltam à Inglaterra. Se tiver que derrotar toda a Inglaterra para subjugá-la, começarei por você. Oh, senhor, entrego meu espírito em suas mãos. Ah! 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 Ah!